Entrou na área, vai marcar, a pano do peito, atirou, é gol! La-la-la-la... Bate logo, escanteio, cerdeiro, Joga na cabeça, martilheiro, guerraô!! Porque na área do meu bairro só tem jogador Porque na área do meu bairro só tem jogador A chuteira tá no pé, a torcida tá em pé Esperando a conclusão O juiz vem afitar a falta que ela faz no meu coração Bate logo o escanteio, seteiro Joga na cabeça do artilheiro, que é gol Porque na área do meu bairro só tem jogador Porque na área do meu bairro só tem jogador E a galera do solteiro tá na linha do ataque, a TV e o verão É muito mais, é muito mais E quando a bola é lançada é perigo